Fala aí! Então, estou começando mais um vídeo desse canal, um vlog né? Hoje eu vou dar um jeito nesse cabelo Eu vou também dar uma limpadinha nesse rosto também né? Então, o que eu tô pretendendo fazer? Ah, antes de mais nada, este vídeo aqui vai pro meu canal, mas também vai pra uma pessoa que eu já mandei vídeo E vou mandar, tô mandando de novo, que é o Rafa Bartoski. Rafa, o assunto de você Então, hoje como nos outros vídeos, no outro ou nos outros, não sei quantos contos eu vou te mandar né? Que eu vou mandar um atrás do outro né? É, tá tudo guardado É, eu falava muito, dessa vez eu vou falar menos, porque no outro já falei tudo que eu tinha que falar Então, nesse, é, eu vou cortar o cabelo, eu vou, eu vou clarear ele, deixar ele bem curto mesmo Então, é, eu vou cortar porque eu já tô cansado Eu gosto desse tom que tá, eu pintei de cinza escuro E cinza rato mesmo, e desbotou e ficou assim Um bom que ficou um couro mais, mais fechado do que já estava Porque o que tava, meu Deus do céu, tava muito chamativo E aquele negócio, o louro tem que cuidar muito, cara Tipo assim, eu não cuido, eu só passo um cremezinho pra ele ficar assim Cara, eu vou tomar banho, que eu vou descansar, eu cheguei de trabalho, eu vou descansar Quando eu acabar te tomar banho, eu vou fazer um vídeo, você vai ver como é que vai ter o cabelo Vai tá esticado, mas, cara, fica aquela coisa assim, sabe? Pra não dizer, pra não dizer a palavra, mas vocês vão ver Valeu? É isso aí Eu falei, né? Não lembro direito, mas assim, eu acho que eu falei Provavelmente vai ser cortar e vai ser descolorir o cabelo Se vão ser duas ou três descolorações É isso aí Ah, eu nem mostrei pra vocês, né? Como é que tava dando o cabelo aqui Aqui, ele tá um tamanho considerado, ó Caiu, fica direitinho depois que eu lavo ele, mas, tipo, eu enjoei Entendeu? E é isso, ele tá mais ou menos quase na orelha, ó E é isso Tchau, tchau 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 Então, gente, eu voltei Falei que ia voltar depois do banho, né? Mas eu acabei esquecendo, fui dormir e acordei e estou aqui Então, eu já falei que esse vídeo é pro meu canal, que é Sérgio Castilho 11 E pro Rafa, mais um vídeo, né? Acho que vão ser dois ou três Pro Rafa Bartoszki É... já falei, né? Que eu gosto dele Então, Rafa, é... Então, gente Rafa É... Ah, gente, o meu Instagram é eu, Sérgio Real Quem puder dar uma força Vai tá... Também na descrição aqui do... Do vídeo Vou gravar esse vlog, né? É... Eu já falei pra vocês o que eu vou fazer É... Eu tô pensando... Ah, não tem problema não, né, Rafa? De tá sem camisa não, né? Eu acho que não Então... É... Acabei ali esse Eu tava fazendo os videozinhos Mas já cortei duas mechas já Aqui Essa E essa aqui Então... É... E vai ser tipo isso Eu tava pensando aqui Se eu... Se eu corto e faço a descoloração Ou faço a descoloração e depois corto Mas tanto faz, né? É bom que você corta primeiro Aí gasta menos produto, né? Ah, e aquela frase que o Rafa sempre... O Rafa sempre fala, né? Ó... Vamos pegar uma mecha aqui, ó Só pra vocês verem O que que o Rafa fala O que que o Rafa fala Se não está produzindo Ó... Ó... Se não está produzindo Corta Cara Deixa eu falar Isso aqui é meio que uma superação Porque antigamente Cara, não faz... Eu... Se arrancasse... Se caísse... Ou arrancasse... Arrebentasse... Ou arrancasse um fio de cabelo no meu cabelo Eu começava a chorar Desesperado Ah... Agora faço aqui Faço o que eu quiser Então... É isso, cara Ah, mostrou os produtos que eu... Que eu... Eu comprei Pra poder fazer isso Cara Eu fui atrás Eu já usei a Mende Já usei Probelli E... Acho que é Lightner, né? Cara Com uma descoloração O fundo de clareamento da Mende E da Probelli é muito bom Eu achei... Muito bom, não sei Mas eu achei bom Agora da Lightner Eu não achei muito bom, não É mais pra cabelo dourado Eu já reparei isso Que eu tive reflexo Não tem pra traduzir Ele é bom Pra cabelo dourado Acho que pra cabelo platinado É um boro claríssimo Ou platinado Eu acho que... Você não sei Eu posso estar falando demais Alguém pode ter usado aí E já ter... E ter achado bom, né? Deixa eu ver aqui Então É... Então eu vou... Mostrar Ah, o X vai ser A da... A da Alpha Par A da Alpha, né? Milão Eu também já usei Acho que parece que... Costume Também é boa também Ah, e eu fui atrás do Poder da Mende Porque eu não tinha A da Probelli Lá na casa de cabeleireiro Aí... A mulher lá Que é cabeleireira, né? Que... É... Falou que... É pelo que ela tava me explicando As coisas assim Eu vi... Eu fiz umas perguntas a ela Deixa ela falar Eu vi que realmente Ela entendia de colometria É... Ela usou aquele... Aquela... Aquele círculo colorido Que... Ah, que o Rafa sempre explica Como é que se faz Como é que se usa Pra poder... Sei lá... Neutralizar alguma cor Sei lá É... Cara, agora que eu vi aqui É da costume Esse pó Caramba Eu vi... Eu vi pelo nome Que é Nacre Nacre, né? Cara, eu... Eu embaixo eu não vi Que era da costume Caramba, não tinha coisa Era da costume? Cara, eu voltava Só pra tirar essa dúvida Acho que era até Uma embalagem preta Pera aí Agora já era Vai ter que ser esse aqui mesmo Então, gente É isso E eu tô... Como já tava um pouco tarde Eu ia... Eu tava pensando Em... Cortar Descolorir primeiro Pra depois cortar Mas eu acho que eu vou cortar primeiro E depois colorir Porque senão eu não vou conseguir cortar cabelo hoje, né? Valeu? Ah, só pra falar Eu comprei duas Ox Dessa E dois... E dois potes colorantes desse Dois embalagens dessa aqui Voltei E olha como é que está o cabelo Meio marronzado Meio louro nas pontas Mas... Ah, eu ia... Eu ia passar a máquina em cima Pra ficar mais baixo Mas eu preferi deixar nesse tamanho Que foi... Eu pedi pra ela deixar um dedo de cabelo Mas ela ficou um pouquinho mais Mandei ele um pouquinho Só que... Agora eu vou descolorir A primeira descoloração Vamos ver Voltei com... Cabelo descolorido Então O que eu tenho a dizer sobre esse Pó descolorante da... Nacre Acho que é Nacre Sim mesmo Da costume Cara Ele é muito forte Na questão de Quando eu Passei Começou a arder E minha vista começou a Arder também Nacremejar Eu falei assim Ué O que está acontecendo? Porque eu usei o da Mande E o da Probellia Tipo Eu acho que Pelo que eu me lembro Eu vou dar uma olhada aqui No... No... Eu vou ver aqui Nos meus vídeos antigos E eu vou confirmar No meu próximo Próximo corte aí Na próxima vez que eu voltar O que acontece? Eu tenho que dizer que O Light não é não Mas Os outros Essa Mande e Probelli Clarearam dessa forma O cabelo corto E a raiz E deixaram assim Do meio Mais ou menos Pra ponta Do meio Amarelada É... E vou falar um negócio Só que Não arderam desse jeito não Eu nem senti Que estava com descolorante Na cabeça No cabelo Cara E me machucou Olha aqui Olha Dando no couro Que coisa mais difícil De acontecer Aqui eu imaginei Que tivesse acontecido isso Porque passou a ginete Deixou a peg meio frágil Né? Porque deve ter dado Alguns cortezinhos Mas aqui na raiz Cara E também tem outras Flagueiras aqui atrás também Fiquei Fiquei de bobeira Deixei uma hora Também 60 minutos no caso E deixar 40 50 Eu falei Não Vou deixar uma hora 60 minutos Uma hora É... É Geralmente é isso né 40 50 minutos Eu falei assim Vou deixar 60 Uma hora É mais do que suficiente Não sei se é porque também Eu acho que não foi por causa disso Que deu uma ferida não Porque já estava dando Acho que desde o começo Então Eu não sei se foi porque Estava... É... É porque o édio É forte Ou porque estava fragilizada a pele Mas eu acho que não é por causa disso não Porque o couro cabelo Também ficou aqui Então Eu vou fazer mais uma descoloração É... Essa é a nossa parte aqui Porque aqui pra mim já está bom E... Eu ganhei uma amostra grátis Da... Do... Do matizador Da... Da... Também da... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Da... Desliguei aqui o ventilador É... Da costume também Ela me dá um... Ah lembrei Lembrei É... Ela me dá um tal de platina Que eu acho que é o mais escuro É o cinza mais escuro Só que não tinha A amostra grátis do platina Só do... Só do Pérola Que é um que vem antes, né Tinha pra vender o... O... O Platina Mas não tinha a amostra grátis do platina Só do Pérola Deixa eu ver aqui Aonde está Não está lá fora Cara Só doideira Aí eu vou te falar Eu me enjoo fácil das coisas Eu estou falando assim Nunca mais Eu vou descolorir o cabelo Porque Vou te falar Dá um trabalho chato Cara Pra fazer essas coisas Aqui, ó Deixa eu passar lá Que ela está melhor A claridade Não reparem Que eu acho que minha cara Está toda bagunçada Aqui, ó Eu não mostrei Isso aqui pra vocês Isso aqui, ó É um shampoo desamarelador Está focando? E Uma máscara matizadora Pérola Então É como eu falei Pra vender tinha tanto O matizador Mais escuro Que é o platina E o Pérola Que é o que vem antes Mas pra Pra de amostra grátis Só tinha só O Pérola E eu trouxe pra poder experimentar, né? Então provavelmente Eu não vou passar a tinta Cinza que eu já usei Já não Que é aquele cinza rato Eu vou usar esse aqui primeiro E é isso Valeu? É, gente Eu olhei aqui E a primeira vez Eu acho que eu descolorei o cabelo Já ficou dessa forma também Então Eu não preciso comprar Esse descolorante de novo, não Já que Não me dei bem com ele, né? No caso É pra ter feito o teste também, né, cara? Porque Foda Deixa eu falar E também Eu lembro também Quando eu usei o light, né? Ele 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 não clareou É Né? No caso Aqui que é pra clarear Não clareou Ficou amarelo Dessa cor aqui Mais ou menos Ficou um pouquinho mais claro Aqui também Ficou assim também E a ponta ficou clara Cara E o que eu acho mais interessante É que Esse cabelo aqui Do jeito que tava Antes de descolorir Ele tava mais claro Do meio Pra ponta Tinha um marrom aqui E aqui na ponta Tinha um Né? Umas pontas Meio ouro claro E a raiz No caso A raiz tava escura O meio tava marrom E a ponta tava mais clara Algumas partes, né, cara? Que ele foi cortado Então saiu bastante Aí eu te pergunto Por que que A raiz ficou mais Ficou mais clara Do que o Meio e a ponta Que ela tava mais escura Ah, porque a raiz É mais quente Aí age mais rápido Cara Mas eu passei primeiro Na ponta Pra depois passar Na parte de dentro É... E a parte de dentro Tava mais escura Cara, é muita doideira Mas é isso aí Só pra vocês terem noção, tá? Cada um Acho que cada um Vai reagir de uma forma diferente E... Produtos diferentes E... Com cada produto E é isso aí É... O negócio é tentar Entendeu? Se não der certo Tenta de novo E assim, ó... Sempre... Gente, voltei mais uma vez E aí, ó Segunda mão Da descoloração É, segunda descoloração Ficou assim, ó Tô vendo que ainda tem Um pouquinho de amarola Nas pontas Mas... Já tá bom Pra poder fazer Uma matização, né? É... Relaxa, né, Rafa? Rafa, me corrija Se eu tiver errado E é isso, gente Eu vou agora Não vou pintar de... Eu gostei da cor que tá Mas eu não quero essa cor Porque é muito chamativa É... O meu trabalho não é bom Que eu trabalho de... De... Segurança Vigilante, né? Não pode ter... Pode até ter barba Mas é bom ter o cabelo assim, não Ela tá usando o boné o tempo todo Quando vai chegar Ainda bem que ela já usa um boné já Mas deixa eu falar pra vocês É... No caso É... Eu ia pintar de cinza Aquele mesmo cinza que eu usei Naquela vez O 001 Da Maxiton É... Não é uma tinta perfeita Mas, pô Deixou totalmente do jeito que eu queria O... A cor do cabelo E quando... E quando desbota Fica um louro bonito, entendeu? Fica esse louro aqui, ó Vou dizer pra vocês Fica esse louro aqui, ó Que é diferente do meu, tá vendo? Ele é mais fechado Mas também deixa de ser claro Fica mais mate Eu acho Né? É isso mesmo Fica mais mate Eu cortei três mechinhas dessa Ó Fazer uma... Agulha... Agulha tudo aí, ó É claro, mas é mais fechado Ele é mais sutil, sei lá É... Então, é isso Mas não vou pintar de cinza agora Primeiro eu vou usar Aquele... Aquele shampoo desamarelador E aquela máscara Matizadora Pérola Da... Da... Da costume Valeu Ai, gente Só mais uma coisa Eu volto a dizer novamente É... Sobre o hipótese colorante É... Que eu disse no começo do vídeo Qual é Eu mostrei até qual é Cara Nunca mais vou usar esse hipótese colorante Gente Eu já usei aqueles três Que eu falei pra vocês No começo do vídeo também Super tranquilo Parecia que eu tava sem nada na cabeça Cara E tipo assim Clareou da mesma forma Então Vou te falar Não uso mais não Quando eu boto Eu já sinto Caraca Quando eu coloco o descolorante Eu já sinto já A arbencia Cara Parece que vai arrancar Meu couro cabeludo Fora os machucados Que ficaram, né Mas Cara Eu não sei que tá Minha cabeça com isso não É... Cara Caiu também Um pingo descolorante A primeira vez A primeira descoloração que eu fiz Caiu um pingo aqui Vocês conseguem ver, ó A minha sobrancelha já é falhada Ficou mais ainda, né Mas também Daqui a pouco Da... Daqui a pouco É... Ajeito É... Cara Não uso Isso nunca mais Não sei se... Sei lá Não vou usar Mas é bom Mas Tem que aguentar Porque é do começo Ao fim Desde quando você Coloca até você tirar A arde continua ardendo Não diminui não Se você se movimentar então Gente, eu cortei o vídeo Porque agora No último corte pra cara É porque eu falei besteira É que eu falei palavrão Ai, ai Mas tá tranquilo Então Eu vou fazer isso agora Tá bom? Shampoo e matizador Shampoo desamarelador e matizador Valeu Gente, é... Eu ia cortar essa parte Do... Do resultado do... Do... Shampoo desamarelador E do... E do matizador Tanto quando eu tô... Enquanto eu deixo agindo Quanto depois do resultado Mas Como é pro vídeo Com um vídeo Mais explicativo E é pro Rafa reagir Até mesmo Ao produto, né? Então eu vou mostrar Então Passei aí O shampoo Desamarelador Tem que deixar Dez minutos A menina A menina da loja Falou cinco Mas eu vi lá No coisa Tá escrito dez Então eu deixo dez Porque ela falou Que esse descolorante Era bom Que não sei o que Bom ele é Mas vou te falar Ele deve agredir Muito o cabelo Mais do que os outros Que Deus me lhe dá A ardência que dá Deus que me perdoe Aí é... Misericórdia Como o Rafa diz Aí o que acontece? Tá aí, ó Passei ele Vou deixar ele agir Dez minutos Quando for um mil e quinze Eu tiro Um mil e quinze? Ah não É, um mil e quinze eu tiro E eu mostro o resultado Pra vocês Valeu? Depois eu passo O... Cara, ele é sem sal Ele é bom Sabe? Parece ser bom Ele é sem sal Várias paradinhas que tem nele É... E é isso Vamos tirar E eu vou mostrar Gente, eu voltei Pra poder dizer É... Eu não sei se eu disse No começo Mas a minha primeira descoloração Eu deixei Eu falei O tempo que eu deixei A segunda Eu acho que eu não disse Ou eu disse Na primeira Quanto que ia deixar Na segunda Eu não lembro Eu sei que eu deixei Mais ou menos Trinta minutos Meia hora É... Eu acho que deveria ser menos Uns vinte Já seria o suficiente Mas eu quis deixar Entendeu? É coisa Eu corto esse cabelo Deixei baixinho Entendeu? Se não ficar muito bom Mas eu acho que vai ficar assim Aquele anterior Tava... Tava... Não tava tão bom Eu deixei Valeu Voltei E acho que agora É pra finalizar o vídeo É... Então Eu... O resultado do shampoo Desamarelador Foi esse E praticamente Da do jeito que eu quero Então eu não vou passar o... Eu acho que o shampoo Mas eu só passo Uma vez na semana Né? Me... Rafa, tira essa dúvida Pra gente Pra mim E pra todos Que querem saber Que queiram saber Então Eu não vou passar o batizador Porque Tá do jeito que eu quero Nem que saia rápido Vou deixar assim E vou deixar o shampoo O... O batizador Pra outra situação Pra uma próxima Matização Né? Claro É... Pra tirar um amarelado E a tinta Pra uma terceira Terceira vez É... Que que eu ia falar? É isso, cara E aí? Ficou bom? Eu acho que ficou Não ficou manchado Nem nada Ficou com um tom Assim meio de lilás Não deixa de ter um branco Um cinza Mas tu ouviu um fundo Meio lilás Assim na ponta Onde provavelmente É mais pigmento Amarelo, né? Mas tá... Tá legal E é isso, gente Acho que agora Deu tudo certo mesmo Tirando A agressão, né? O... Os machucadores Me livre Mas é isso aí, gente É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa eu ter falado muito Mas eu acho que eu falei bem menos Do que os últimos vídeos É... Obrigado por ter assistido até agora É... Muito obrigado, Rafa Por ter... Ter... Tá reagindo E... É aquilo Meu Instagram é o Eu Sérgio Real Eu Sérgio Real E o restante das coisas É o meu... O meu... O meu canal do YouTube É Sérgio Castilho Des... Onze Sérgio Castilho E o restante das redes sociais Está na descrição do vídeo Gente, muito obrigado, Rafa Muito obrigado pelo espaço De... 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 De reagir a mim De... De divulgação Tá? Você é um queridão Muito obrigado E continue vendo os vídeos do Rafa, hein? Porque... E continua crescendo o canal dele Porque ele merece Valeu Beijão Fui! Fui!